A CIDADE NO BRASIL Boa noite, Agnes. Não cresça nunca. Senhor Gru, Lucy Wild da Liga Antivilões. Terá que vir comigo. Ah, desculpe. Recomendante! Sabe que deve anunciar suas armas depois de dispará-las. Por exemplo... Batam o laser! A CIDADE NO BRASIL Grob when issuing e desculpe. Uh, dois zoom, ou dois zoom, ou dois zoom, ou dois zoom, ou dois zoom... Nós somos a Liga Antivilões, dedicada a enfrentar o crime em escala global. Apareceu um novo vilão. Você sabe como um vilão pensa? Foi por isso que o trouxemos aqui. Tá formigando. Eu sou o diretor da Liga, Silas Bundob. Bambas. Hilário. Você vai mesmo salvar o homem? Isso aí, Agnes. Grusta de volta com carros estilosos. Buzigangas. E aí, tá funcionando? Tchau. 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 Tchau.